E para encerrar essa edição, vamos falar de uma criançada esperta lá de Várzea Grande. Essa meninada mostrou toda a criatividade para se preparar e curtir o carnaval. Isso mesmo, as crianças aprenderam a fazer máscaras para curtir a festa de Momo com a família. Sofia gostou tanto de montar o seu look para o carnaval, que nem durante a entrevista desgrudava os olhos da máscara que estava fazendo. Barbie, por que você escolheu ela? Porque eu assisto ela todos os dias. Se adulto já gosta de carnaval, imagina a criançada que basta colocar uma máscara no rosto para se transformar em um personagem preferido. A Maria Clara não pensou duas vezes em escolher a Mulher Maravilha. O motivo? Ser tão poderosa quanto a heroína. Quando eu crescer, eu quero me inspirar na Mulher Maravilha, porque ela é uma super heroína que ajuda todo mundo. E quando eu crescer, eu quero ajudar as pessoas. Mulher Maravilha, poderosa. E tem mais. O poderoso Hulk, o Capitão América, tantos outros. A iniciativa de transformar a criançada em heróis com mega power super poderes. veio de um shopping de Varzegrande. Foram três turmas com até 25 crianças. Tudo de graça. A partir da semana que vem, no final de semana que vem, no sábado, tem o Petfolia, que é para cachorros e gatos. É um evento de carnaval também para cachorros e gatos, que vai acontecer no shopping mesmo, a partir das 17 horas. E no domingo vai ter uma marchinha para carnaval, que vai ser a partir das 15, que é para as crianças também poderem aproveitar um pouquinho de uma programação especial. Os pais também se divertiram no meio da criançada e, claro, que teve foto para eternizar o momento da brincadeira. Mostra a questão da curiosidade, a criatividade dela, um jeito de criança realmente ser. Criando a questão de fantasia, as cores e voltando a se realmente, no verdadeiro sentido, o carnaval para as crianças. Com máscara no rosto, faltava só a capa. Agora sim, eles e elas têm a força. Time da Liga da Justiça e dos Vingadores, completo. Time da Liga da Justiça e dos Vingadores, completo.